O sorteio de Natal Juntos pelo Comércio, promovido pela Associação Comercial de Braga e pelo Sporting Clube de Braga, continua a decorrer. Na passada quinta-feira, começámos a oferecer os primeiros vouchers, mas ainda temos dois sorteios aos quais se pode habilitar. Já sabe, se fez compras de valor igual ou superior a 20€, preencha o formular em juntospelocomercio.acebraga.pt e habilite-se a ganhar um dos 100 vouchers de 100€. A Associação Comercial de Braga, o Município de Braga e a Invest Braga criaram o GATE, o Gabinete de Apoio ao Tecido Empresarial de Braga. Este grupo, além de informar as empresas sobre as melhores medidas para a retoma das atividades, será responsável por prestar ajuda a quem pretenda candidatar-se às linhas de apoio do Governo e de outras entidades de apoio às atividades económicas. No próximo dia 30 de dezembro, pelas 18h30, terá lugar na sede social da ACB uma Assembleia Geral Ordinária. Convocam-se todos os associados para estarem presentes. Continuam abertas as inscrições para o curso de Educação e Formação de Adultos Vertente Profissional de Cozinheiro. Este curso destina-se a desempregados que querem obter uma certificação profissional. A Associação Comercial de Braga deseja a todos os seus membros dos órgãos sociais, colaboradores, associados, parceiros, formadores, formandos e fornecedores um bom Natal. Eu sou a Cátia Silva e este foi o Minuto ACB. A Associação Comercial de Braga deseja a todos os seus membros dos órgãos sociais.